Me conta aí, como que você caiu nessa de charuto, porque é totalmente diferente realmente você ver uma mulher que entende tanto de charuto, né? Como que você começou com isso daí? A minha mãe trabalha nesse universo dos charutos desde... tem mais de 30 anos. Então eu cresci com pessoas indo, sempre foi mais homens, né? Que é o que nós estávamos falando agora há pouco. E eu tinha 18 anos quando eu degustei meu primeiro charuto, gostei, foi uma sensação diferente. Só que assim, e comecei a estudar. Comecei a estudar e estudo até hoje, porque é um mundo sem fim, sabe? É o que eu expliquei, quanto mais você estuda, mais você sabe que nada sabe. Não sei se é porque eu também, eu tenho muita... Eu falo que eu gosto de aprender muito, principalmente com as pessoas que estudam mais do que eu, digamos assim. Tem experiência, né? Mas, enfim, de tudo. E eu gosto de escutar. Então, sempre quando eu estou num bate-papo com homem ou com mulher, eu falo, pera lá, deixa eu estudar mais sobre isso. Então, hoje eu estou com 37 anos e sou uma apaixonada, meus olhos chegam, brilham, sabe? Eu falei, não, eu me descobri. É nisso aqui que eu quero. E eu coloquei como propósito. Porque, lógico, a gente trabalha também para ganhar dinheiro. Claro. A gente precisa sobreviver, pagar as contas. Nem falar, né, lógico. Mas eu falo que o Charuto, ele é minha Disney. Eu trabalho com prazer, sabe? É que na hora que eu entro ali na Toscana, eu posso ter tido um dia estressante. Ali a energia daquela loja é maravilhosa. Quem entra ali mesmo fala. Parece que toda aquela zica sua, ela manda e joga para o universo, sabe? E conhecer pessoas, bate-papo. E eu coloquei como propósito meu, que eu quero trazer mais mulheres. Quero, não é que eu estou levantando bandeira, tá? Que eu não tenha essa briga de, ah, homem e mulher, não. Eu acho que todos nós podemos agregar. Total. Sabe, eu não gosto dessa coisa. Ah, é homem, é mulher, não. Vamos todo mundo junto.